Música Foram os ministros da primeira turma que bateram o martelo. A dentista terá de ser indenizada em 50 mil reais por ter sido obrigada durante quase 8 anos a assinar contratos de empréstimos em branco como garantia de recebimento do salário e do 13º. De acordo com o processo, os valores e o número de parcelas negociados com o banco, nunca foram informados a funcionária. A condição imposta para remuneração foi reconhecida pela fundação. A dentista que moveu a ação não era concursada e foi demitida sem justa causa. Tanto a primeira vara do trabalho de Americana quanto o Tribunal Regional da 15ª Região condenaram a fundação. Ao recorrer ao TST, a fundação alegou ser indevida a indenização porque não havia relação contratual. Também afirmou não ter sido comprovado o dano moral, uma vez que todos os empréstimos foram quitados sem que houvesse prejuízo para a dentista. O ministro relator Valmir Oliveira da Costa entendeu que não houve violação à Constituição Federal nem à súmula 363 do TST. Por isso, a declaração de nulidade da contratação não eximiu a fundação da culpa. O recurso não foi conhecido por unanimidade. O recurso não foi conhecido por unanimidade.